Tem coisa demais, hein? Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui, mostrando um pouco do meu serviço aqui hoje Fazendo uma pequena mudança aqui para um parceiro meu Como você pode ver aqui do lado, está com um armário maior gigante Estou dentro do carro, estou dirigindo agora, certo? E algumas pessoas também perguntaram como é que é transportar Geladeira na doblô Então, na hora que eu estiver descarregando lá Quando eu estiver descarregando a geladeira Eu vou tentar gravar para mostrar para vocês que você pode transportar tranquilamente A geladeira na sua doblô aí Que isso não vai influenciar no caso do funcionamento Algumas pessoas perguntam se realmente ela não vai dar nenhum dano Causar algum dano na geladeira Mas isso não acontece Então, eu vou mostrar para vocês Eu já trouxe bastante coisa Cara, já levei... Essa já é a terceira viagem Eu trouxe o guarda-roupa Cômoda, cama A cama eu coloquei no teto Junto com o colchão Uma outra cama de solteiro, né? E... Então é o seguinte, essa aqui já é a terceira viagem A distância é curta Mas não teve como fazer em uma viagem só É uma mudança bem completa aqui, bastante coisa Como vocês vão ver Eu vou tentar mostrar um pouco quando chegar em casa Na casa lá Os itens que a gente já trouxe E aí eu estou indo devagar também Porque tem um parceiro ali que está vindo comigo no carro Está me seguindo aqui Então, por isso que eu estou indo bem devagar E eu consigo fazer esse vídeo Na hora que estiver descarregando lá Eu vou mostrar para vocês Tudo certo? Irmão É pesado Lisa, apétat O que eu fiz vermelho? discount É brincar Gelo É oيت Gelo 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 Vou levar essa direita para baixo Você vai ficar aí, você vai passar, você está com o pesado A fora a cozinha está aberta, tá? Se você quiser ir direto para a cozinha Já ajuda Pode entrar Não, agora não é essa moto Para descarregar aqui, tem casinha de cachorro, vassoura, cadeira Assim você não vai receber não, bora descarregar aqui Tem casinha de cachorro, tem um monte de coisa para descarregar Tomando Você não acabou com essa laxinha ainda não? Eu não vou tomar mais uma, cara Ai, ai Olha aí, a doação vai agora, sexta-feira Cara, vim trabalhar Não, não, não As caixas aí que eu vou soltei ele aqui Ele vai beijar todinha Vai tudo aí, gente Mas não passar para ele Esse negócio é pesado, hein Não, não Olha o cachorro Está gordinho Ele vai entrar aí não, hein Acá Agua aqui ó Aqui ó Tchau.